E aqui na capital está sendo realizada a operação Pentefina, uma operação em táxis, mototaxis, ônibus de transporte coletivo e quem vai trazer mais detalhes para a gente é Carlos Gomes. Carlos, bom dia. De que se trata essa operação? Uma fiscalização nesses transportes? Olá, Adenal. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todos. Exatamente, Adenal. Uma fiscalização, que na verdade, essa fiscalização é contínua. E nessa época do ano isso se intensifica mais porque aumenta muito o fluxo de passageiros. Eu estou aqui com o José Lio Santos, ele é diretor de fiscalização e operação de transporte aqui do município de Palmas. José Lio, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Tocantins. Como é que vai ser esse trabalho? Como está sendo esse trabalho? Esse trabalho está sendo efetivado nos diversos modais, táxi, mototaxi, transporte coletivo, de forma alternada para garantir a segurança do nosso usuário. Quem está sendo fiscalizado? Está sendo fiscalizado todos os permissionários de táxi, de mototaxi, transporte coletivo e o transporte escolar. Nós estamos fiscalizando, verificando toda a questão de documentação, de condições do veículo, para manter a segurança. E esse trabalho de vocês, se o taxista, o mototaxi, o dono de vano, o transporte escolar, não estiver de acordo com o que vocês, com a lei, com o que rege o transporte, o que pode acontecer com ele? Cada um desses sistemas, tanto táxi, mototaxi ou qualquer um dos outros, tem uma legislação específica e, entre todos, tem a legislação de trânsito. Cada situação cabe um tipo de infração. Vai desde advertência até cassação de permissão. Agora, quando se fala em condições de veículos, existe um tempo máximo de uso desse veículo para garantir a segurança para os usuários? A média de uso dos veículos de mototaxi, de táxi, é uma média de 5 anos. Embora que em Palmas a nossa frota é bem mais nova. A frota de mototaxi está girando em torno de 2 anos e meio, 3 anos a média. Bom, com relação às vans especificamente, que vocês vão fiscalizar, estão fiscalizando também. Muitos donos de vans estão proibidos de pegar os passageiros em casa, mas eles estão driblando a fiscalização com carros particulares. Vocês estão observando isso aí também? Na realidade, esse transporte de passageiro nas quadras, ele é clandestino, ele não é permitido. As vans intermunicipais têm autorização de transportar de uma cidade a outra e a parada dela é na rodoviária. Então, esse transporte também nós vamos estar intensificando a fiscalização. O que pode acontecer no caso? Pode ser multado e o veículo pode ser guinchado para o pátio do município. Bom, e com relação aos taques clandestinos, que a gente sabe que existe aqui em Palmas, principalmente na região do Itacoaralto? Nós estamos programando, a cada dia a gente faz um tipo de fiscalização em uma determinada região e nós estamos combatendo de forma forte e firme todo o sistema clandestino, porque são pessoas que estão irregular, não procuram se regularizar, provavelmente tem algum problema ou nele ou no veículo e isso traz transtorno e falta de segurança para o nosso usuário. Agora, Jacele, de que forma vocês estão fiscalizando? Como se fosse blitz em pontos estratégicos da cidade? Ou existe um ponto fixo para que os danos desse transporte apareçam espontaneamente? Não, na realidade é em forma de blitz em locais e modais alternados. Um dia a gente está fiscalizando, por exemplo, ontem nós fiscalizamos no aeroporto sistema de táxi, à tarde fiscalizamos o transporte coletivo e hoje nós estamos fiscalizando outra área. Qual é o fluxo hoje desse tipo de veículos aqui, de transporte em Palmas? O fluxo é bem considerável, nós temos aí uma frota de 220 ônibus, 136 táxis e 250 mototáxis. Com relação às vans? Com relação às vans é de atribuição da ATR, que concede de município para município. E os ônibus coletivos também? O transporte coletivo, nós estamos fazendo a fiscalização, estamos verificando, inclusive, o cumprimento de horário, a limpeza do veículo e nós estamos aproveitando para ouvir a nossa sociedade. Se alguém tiver alguma reclamação, pode fazer através da ouvidoria do município ou pode procurar nossos agentes, nós vamos estar o tempo todo na fiscalização. Ok, nós agradecemos a presença aqui no Bom Dia Tocatins mais uma vez. E só lembrando, Adenauer, que essa fiscalização, a intensificação dessa fiscalização vai até o próximo dia 31, agora de dezembro. Com você. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela participação. A gente espera que isso represente avanços, melhorias no transporte aqui para todo mundo.